Quando você foi percebendo, por exemplo, tinha um dom de compor, você fez ali uma primeira música, deu certo, você já sentia que tinha ali, como que era? Me lembrei aqui de o Soares, quando o cara diz assim, boa pergunta, aí ele diz, as outras não prestaram, né? As outras não prestaram, não. Mas essa é uma pergunta boa, eu vou dizer por quê. Porque eu fiz a minha primeira música, que foi o maior sucesso do forró, foi de primeira, parece que Deus ou o inimigo me escolheu naquela hora, ele botou o dele e disse, Deus sempre permite, né? Porque nada passa assim, não sei se era da vontade dele, naquele momento acontecia aquilo, mas ele permitiu. A verdade é que ele permitiu, a Bíblia diz que nada é assim e que ele queira também. Eu cantei uma música para um cara num bar e o cara disse, cara, essa música é muito boa. E na época que eu cantei, não era cheio de compositor que nem hoje, workshop de compositor, não, era você. É tipo, tu lembra do assunto do livro que eu estava falando contigo aqui, que eu disse, Guto, nunca imaginei escrever um livro, mas Deus escreveu e, eu vou perguntar só uma opinião sua, parece ser um livro? Isso mesmo, parece, com certeza. Tem rumo, não tem rumo? Claro que tem. Foi a mesma coisa que o cara disse, cara, tu nasceu assim. E eu não nasci daquele jeito. Eu cantei aquela música inspirada. A música era a música mais tranquila. Pensa numa rosa de jasmin. Eu escutei. Escutou essa, não? Claro, semana passada. Não, mês passado. Eu estava curioso. Eu estava vendo o quê, meu Deus do céu? É por isso que ele lembrou de mim, né? Não, aí eu lembrei, aí eu disse, rapaz, aquela música de Naldo, eu nunca escutei ela toda. Ela que é o menino. Porque ela conversa bem, aí depois ela destrambela. Exato. Como toda proposta do inimigo, tem um cartão de visita. Pense numa rosa, jasmin. Cartão de visita é venha ser feliz, é. Aí pense num pedaço de mulher. Aí depois já foi... Não, gente, você vai entender. Nomes do forró do Brasil inteiro. O Safadão até hoje toca nos shows dele e tantos outros e tal, não sei o quê. Realmente uma música. Então o cara disse, você nasceu pra isso? Ele disse isso e eu não acreditei nele e eu quase dei a música pra ele. Quase deu? Quase deu. Diz que é tua, vai lá. É, mas ele disse, e era um compositor muito famoso, que ele já faleceu, o Malão dele já. Ele é muito famoso, mas faz tempo, né? Sim, sim, sim. Eu tô há muito tempo longe do forró. J. Amaral. J. Amaral. Quem conhecer... Eu sei o que é. Sabe? Sabe? Que cantou uma música. Por que viver chorando por você? Bras e forró. Sim. Então quando ele me falou isso, eu disse, esse cara entende música. Aí eu cresci o olho. Sabe aquele cara que fica ambiciosa e diz assim, eu tenho uma... Quando eu falei aqui a história do livro, tu disse, não, desse livro vai... Chupa. Tu disse assim, esse livro... Foi ou não foi isso? Tu falou, Ronaldo. Esse livro vai ser conhecido. Daí eu fiz o processo aqui o contrário, porque eu sei quem eu sou, né? Eu tô aqui... Escravo. Tô aqui com a pulseira, né? Com a cadeinha de escravo. Mas com ele lá, o ambicioso, eu disse, ah, então fica de lado aí que eu vou passar. E aí eu fui onde ele me mandou, na Rádio 100, em Fortaleza, e cheguei lá. O cara tava sofrendo, não vou dizer quem, quase deu um spoiler aqui doido. É, sim, sim. O cara tava sofrendo de problemas, daqueles problemas... Conjugais. É, exatamente. Aquele problema que esconde com o chapéu. Naldo, pelo amor de Deus. Negara chama de peruca de touro. Eu vou falar mais aberto aqui pra ele. É o Naldo, senão não é o Naldo. Mas pra glória de Deus, né? Vai que alguém tenha sofrendo isso, eu já tenho uma música nova no lugar dessa, tá bom? É. Reza que ela volta. Reza que ela volta. Reza, essa é boa. Essa é muito boa. Reza que ela volta. Inclusive, ó, inclusive no padre, a Reginaldo Manzotti, eu fui fazer o... Me lembra aí pra me falar essa parte. Sim, sim, sim. Em que parte nós estamos. Só um parêntese. Eu fui fazer o especial com o padre Reginaldo Manzotti, ele me buscou em Fortaleza, eu disse, não, não acredito. O padre Reginaldo Manzotti me mandou me buscar em Fortaleza, pagando avião, pagando hotel, pagando tudo pra me estar. Um cara que eu sou fã e que aprendi a ser conquistado, no amor de Deus. E aí ele disse, canta uma música lá que você cantou no mundo, eu disse, padre, não é bom não, padre. É tão bonita a festa, todo mundo de branco. Aí ele disse, cante, cante, pra glória de Deus você pode cantar. E tá lá, tá gravado isso. Eu não acredito. A menos cabeluda. A menos cabeluda. A menos pior. Aí tu puxou. Aí eu puxei essa, porque era a menos pior mesmo. Rosa de Jasmim. Pensa numa rosa de Jasmim. Fui cantando. Quando chegou no refrão, que é que você sabe que é a miséria. Ela quer o meu dinheiro e eu quero o seu coração. Vamos ver que é mais forte o interesse, a paixão. Se acaso eu perder com o dinheiro, eu compro o corpo e depois ganho o coração. É isso mesmo. É pesada. É pesada, mas... Tipo assim, diminui muito a mulher. As crianças sabem do que a gente tá falando. Era menos, era um pouco mais inteligente naquela época. A depravação era mais... Mais clássica. Mas o que foi que aconteceu? Quando eu cantei ele, meu Deus do céu, me escandalizei. O padre. Aí eu disse, padre, deixa eu me redimir. Eu fiz uma nova. Qual é, meu filho? Preste tempo que você vai cantar agora. Reza aquela volta. Essa você pode. Reza aquela volta. Aí eu comecei. Se você já tentou de tudo e não teve uma resposta. Reza aquela volta. Reza aquela volta. Já gastou todo o dinheiro e bota mais de mil propostas. Reza aquela volta. Saudade, bateu no peito. Solidão, bateu na porta. Reza aquela volta. Então, quando eu cantei lá e tudo bem, eu me redimí. Mas olha, essa música, realmente, onde é que nós estávamos agora? Aí ele estava na Rádio 100. Rádio 100. Nesse cara que eu cheguei, ele pediu... Eu ouvi dizer que você tem uma música boa, aí o Jô Tamaral falou. Quando o Jô Tamaral fala, é verdade. Olha. Aí eu me cresci. Eu vou dizer como fala a negociação da música. Aí ele disse assim. Essa música fala de uma morena arrumada. Eu disse, é. Morena arrumada. Cante. Aí eu comecei a cantar. Ela quer o meu... Quando eu cheguei, ela quer o meu dinheiro. Eu quero seu coração. Ele parou. Parece que ele lembrou de alguém. Não tem mais forte o interesse ou a paixão. Mas, acaso, eu perdi com dinheiro. Eu compro o corpo e depois... A música é minha. Ele disse. A música é minha. Foi. Eu não sei o porquê. Até hoje, né? Eu não sei o porquê. Prefiro não saber o porquê, né? Agora não tem mais rito. Aí eu... Quando ele disse. Essa música é minha, se eu me perguntar o preço. A música eu ia dar quase de graça. Tipo mil contos. Sim, sim, sim. Aí ele disse. Quanto é a música? Aí o Jô Tamaral tinha me falado uns valores. E eu não lembro. Quanto é mais ou menos os valores? Ele disse. Não. Varei é mais... Tá bom, três mil? Ele disse. Me desceis. Ele disse. Tá bom, três? Aí eu disse. Me desceis. Seis mil, tá bom. Aí ele disse. Tá bom, a música é minha. Vendi por seis mil. Mas eu ia dar por mil. Mas no caso, quando você diz vende, você vende inclusive pra ele botar o nome dele. A exclusividade. Você acredita? Eu botei exclusividade. Um dia desse, o pessoal do forró ligaram pra mim atrás dessa música, de dupla sertaneja. Inclusive, eu tenho um amigo que mora em Goiânia, que ele queria essa música também, que é o Vini. Vini Show. Ele com o Zé Neto Cristiano. Ele tem música com muita gente. Da galera do sertaneja. Ele é um dos melhores, assim, em composição. Um cara muito maduro, né? E aí ele disse. Não, dessa música era pra ser minha, não. Deu música inteligente. E eu disse, Vini, se desse pra passar pro teu nome, eu não vou passar. Porque eu nem ligo pra nada. Mas não pode. Obra não pode ser transferida. Uma obra é sua, né? A gente falando aqui sobre o livro. E eu vendo aquela história porque aquilo ali realmente é verdade. Uma obra prima não pode ser transferida. O cara não pode fazer uma escultura e foi o Guto que fez. E era uma obra prima. Olha a obra prima que eu fiz. Agora tem outras pra salvar. Tem o Casados é Feliz. Troquei dez por uma. Menino, a época dessas músicas aí, Guto, as épocas da minha alma dizendo assim, não, preciso fazer mais. Mais uma de casal. Porque parece que essa música latejava dentro de mim. Um dia desse eu fui ver no YouTube uma música minha que o Whindersson Nunes cantou no show que ele fez no Rio de Janeiro. O maior stand-up que ele fez. Essa eu não posso cantar aqui. Essa é feia. A letra horrível. Não posso. Mas ele cantou no stand-up. Cantou, ele cantou um pedaço. Ele disse assim, a brincadeira que ele fez. E eu não sabia... Aí um amigo meu ligou pra mim. Na época eu tinha... Tava cheio da grana e tranquilo. E o amigo meu disse assim, ó... O Whindersson Nunes cantou um pedaço de uma música toda. Dá um dinheiro aí, viu? Dá um house. É house que... Sei lá. Royce. Royce. É, é um negócio aí. Aí eu disse, não, deixa pra lá. Não tô nem aí. Mas depois eu tava em casa numa rede. E aí começou a entrar uns stand-ups que a gente achou interessante, umas coisas. Aconteceu que não entrou ele. E ele cantou, não foi nem. Quando ele cantou, aí caiu a ficha. Rapaz, o cara cantou mesmo. É uma parte que ele diz assim. Que o Whindersson Nunes é muito legal. Ele é, assim, tem as brincadeiras dele. É um cara meio sofrido. Eu prefiro chamar as pessoas que não vivem a sua fé. E isso eu tô usando as palavras dele em vários podcasts. Eu fui mais, já tive mais fé. É, ele falou. E quando a gente tem consciência de que sem dinheiro teve mais fé e com dinheiro não tem, é sinal que dinheiro não compra a ficha. Então fica a dica aí. É assim, é disparando de ver quando um tiro de esculpeza. Mas é com todo respeito a todos que têm dinheiro. Sim, sim, sim. E aí o que acontece? Ele falando da história. Rapaz, lá no Nordeste, quando a gente vai enterrar uma pessoa, lá ninguém chora, não. Você pensa que a gente chora? É você enterrando aqui o defunto. E quando você sai do coisa, é o bar ali na frente e o negado com o paredão. Aí que é... A música diz assim, ó. Rapaz, é feia a música. A música é feia. Lá em Portugal a letra não é tão feia. Ah, é? É porque lá é moça, né? Esse nome que ele fala. Ah, entendi, entendi. Então, mas a música eu fiz pra uma bagaceira mesmo. A música fala de uma pessoa, de um cara, que até meia-noite ele era social. Depois da meia-noite, aí eu dizia mais... Durante... Ó, posso cantar a primeira parte da música? Durante o dia, eu sou tal. Sou exigente, só pego gata moral. Aí só pego... Durante o dia, eu namoro de cadeirinha. Aí depois da meia-noite... Aí começa a bagaceira. Mas além dessa, no mundo tiveram várias? Muitas. Muitas? Muitas. Outras. Do Aviões, volume 3 do Aviões, tem três. Sério? Tem. Eu não te quero mais, nem quero que me queiram. Música que eu... Cantáveis, né? Eu não canto mais, mas que são ouvíveis. Eu pensei que era só a rosa de jasmin da... Não. Limão com Mel tem Amor de Novela. Qual? Que é do CD Amor de Novela, tem a música... Como é a do Limão com Mel? Hoje eu liguei no rádio e pedi a nossa canção. Se foi tudo ilusão, que pena... CD Amor de Novela. Da Caviar, tem Dinheiro na Mão com Alcinha no Chão. Essa é pesada, mas só o nome. Já foi. Dinheiro o quê? Dinheiro na Mão com Alcinha no Chão. Ah. É. Gente, a gente tá falando aqui pra gente entender o quanto que Deus fez na vida desse homem, não é não, amor? Eu acho... Quanto mais. Onde abundou o pecado. É isso. Super abundou a graça. O assunto aqui tava... Saiu. Mas aí tem outras, vai lá. Tem... Que a gente consegue trazer. Não te quero mais, tem... Não te quero mais.